E hoje nós vamos abrir a Barbie Extra número 18 Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Barbie Extra número 18, mais uma aí para a minha coleção A partir da número 14 me surpreendeu um pouquinho Porque as bonecas ficaram um pouquinho melhores comparadas com a Wave anterior Então eu gostei bastante, claro que eu demorei um pouquinho para comprar Estava dando outras prioridades a outras bonecas, talvez umas mais antiguinhas também Então hoje eu trago para vocês um grande lançamento Eu não sei ainda se ela chegou oficialmente no Brasil nas lojas Mas é uma boneca que até é uma incógnita Até vocês vão me criticar um pouquinho Porque eu sempre falo que eu não gosto de bonecas de cabelos coloridos Porém essa eu acho que me chamou a atenção por algum motivo Que nós vamos descobrir juntos hoje A coleção Extra aí já está com 18 bonecas na sua coleção É uma coleção bem grande Eu sempre falo nos vídeos que eu não tenho todas Porque nem todas me chamam a atenção Principalmente a número 2 Eu não gosto, eu não tenho Assim como aquela de cabelo verde que eu acho horrorosa Tem algumas outras que também não me chamam a atenção Então por essa razão eu não me importo de não ter a coleção completa Eu realmente compro bonecas que me atraem Independente de ter uma completa coleção ou não Porém agora a Mattel lançou mais 3 bonecas aí Das Barbies Extras Que é a número 16, 17 e a 18 Eu gosto bastante Na verdade assim A boneca cabelo vermelho Ela é uma incógnita para mim Porque eu gosto muito da roupa dela Porém as tranças dela eu não acho muito legal Mas eu já vi ela pessoalmente Eu tenho sim a intenção de comprar ela Já a Barbie A nossa loira com cabelo um pouco azul Ela é muito bonita Porém é mais do mesmo Ela é muito parecida com outras bonecas já da coleção Então por essa razão Eu não sei se eu vou comprar Até porque o meu espaço está ficando bem reduzido aqui E eu então tenho que dar prioridades Para realmente bonecas que eu tenho muita vontade de comprar Se você está chegando aqui no meu canal agora E gostou aqui do meu conteúdo O que está esperando? Le convido a se inscrever Deixar seu like Também seu comentário Lembrando que aqui no canal rola vídeo Todas as quartas-feiras ao meio-dia Com quadros especiais E aos domingos Nós tem aqui vídeos de unboxing e review Para você com bonecas maravilhosas Então para não perder nenhum vídeo Ative as notificações Eu também le convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Lembrando que lá no TikTok Rola vídeo de unboxing e review Muito antes de vir aqui para o YouTube Assim como rola lives Mostrando a minha coleção E dando um giro aqui pelo quarto Então se você gosta do TikTok Me siga lá Também lhe convido a me seguir no Instagram E na nossa página oficial Aqui do canal Lá no Facebook Todos os links estarão na descrição Desse vídeo E agora sem mais enrolar A gente vai passar para o nosso famoso Cantinho do review Para mostrar todos os detalhes Dessa boneca maravilhosa Então Bora para o cantinho E aqui estamos nós Prontos para começar mostrando Os detalhes dessa embalagem Antes de tirar a boneca da caixa Gente Não vou me prolongar muito Caixa padrão Barbie extra As diferenças estão aqui no número Essa aqui já é a número 18 Também na pegatina Aqui que temos um emoji Como se fosse um rostinho feliz Com estrelinhas holográficas Que estão presas ali Ok Aqui embaixo temos então A ilustração da boneca Muito bonita E aqui Barbie extra Em holográfico Beleza Nas laterais então Temos novamente A imagem da boneca O logo Barbie extra Aqui nessa outra parte Temos o O mascote da boneca Também logo Barbie extra E aqui os emojis As estrelinhas E aqui na parte de trás Então temos a ilustração Da boneca Com todos os seus acessórios Que eles incluem 300 mil colares Para dizer que é um acessório extra Beleza E aqui informa Que a boneca Acompanha 15 acessórios Ok E aqui temos então A imagem das 5 bonecas Da coleção Aqui no canal Nós já tivemos vídeo Desta bonequinha Que se não me engano A número 14 A número 15 Ou vice-versa Os números eu não lembro Ok Temos a número 18 Se eu não me engano A 17 E a 16 Ok E aqui embaixo Informações de fabricação Essa embalagem Eu particularmente Não gosto de abrir muito Porque ela é bem chatinha De abrir Apesar de ter ali O pontilhado Para você abrir Ela não abre muito bem Mas não tem problema Confesso que na imagem A boneca Ela é muito Nas imagens promocionais A boneca Ela é muito mais bonita Que pessoalmente Por causa da cor do cabelo A cor do cabelo Nas imagens É muito mais vivo Do que aqui Mas não se preocupem Que nós vamos remover A boneca da caixa agora E vamos mostrar Todos os detalhes Para vocês Já estamos aqui Posicionados E pronto Para começar mostrando Os detalhes Dessa incrível boneca Gente Eu vou começar mostrando Então os acessórios dela Ela vem com este Cachorrinho Com esses oclinhos Felizes Né Que o cachorrinho Muito bonitinho Tá Ele vem com esses oclinhos Aqui como se fosse emojis Também sorridentes E tem uma hastezinha Aqui nas laterais Para você poder Encaixar no seu pet Ok Fica bem bonitinho Mas eu vou deixar ele sem as gafas Porque eu acho que não combina nada Né Assim como ele também Vem com essa prancha De surf Né Que temos ali Malibu Como um coqueiro Uma torrada E um ovo Não entendi O porquê da torrada E do ovo Mas você pode deixar O seu pet Sentadinho Na sua prancha Beleza Outro acessório Que vem com a boneca É esse óculos aqui De sol Preto Tá Meio sem graça Mas tudo bem Até que combina com a boneca Beleza E a doll vem também Com esta bolsinha Que até que eu achei bonitinha Né Que temos ali o desenho Como se fosse um cadeadinho Com um B de Barbie Né Ele é de borracha Parece Não é funcional Ok Então você não tem como abrir Até a impressão que dá E que abre Mas não abre Gente Tá E tem esses Esse xadrezinho Assim Branco com roxinho Beleza Gente O stand-all não acompanha Tá Então é o meu Beleza E vamos começar então Mostrando o rosto Dessa boneca Eu fui pesquisar Para me informar Qual é o molde face dela Algumas Algumas páginas Eu encontrei informação Que seria Maya Ok Outros eu encontrei Informação Que seria Tereza Então realmente Eu fiquei na dúvida Então por essa razão Eu não vou falar Para vocês Para não passar Uma informação Errada Beleza As sobrancelhas Delas são moradas Tá E tem detalhes Ali como se fosse Pelo a pelo O olho dela Tem um delineado Verde com marronzinho Claro Os olhos dela São verdes E a boca rosa Ok A Dol Vem com esse penteado Com três chuquinhas Aqui Ok E vem com bastante Cabelo Esse cabelo Esse cabelo morado Também Que vem até aqui A panturrilha Da boneca Tá Tem bastante quantidade Me parece ser de nylon O cabelo dela Tá Ok Só que nas fotos Eu achei mais bonito Porque era mais Era mais vivo Essa cor Enfim Ela vem com esses Brincos Aqui Com essas argolas Pratas Que eu gostei Que não é somente Plástico Então ela tem um brilho Beleza Assim como a boneca Assim como a boneca Vem também Com esse apitinho Aqui O que eu gostei Bastante Que também É com uma correntinha De verdade Não é somente Plástico Porém aqui Dentro nós temos Outro colar Com três estrelas E um outro colar Mais pegado Que é o pescoço Que também é Imitando prata Beleza A doll Gente Ela vem Com essa Deixa eu tirar os lacres Aqui Com essa jaquetinha Tá Toda xadrezinha Também O que é legal Gente Deixa eu tentar Colocar aqui Porque é funcional Ou seja Ela vem com um ziperzinho Ok Então a Mattel Arrasou nesse detalhe No qual você pode Então encaixar Aqui Vamos ver se consigo Com uma mão só É meio difícil E fechar Beleza Então você pode Utilizar fechado Que fica meio sem graça Ou pode utilizar Ele aberto Beleza A gente vai remover Ele aqui então Pra mostrar mais Os detalhes pra vocês Que tá preso Em alguma coisa Gente Pera aí Vamos ver aqui Que tem esse Um monte de cabelo Tá preso aqui Na mãozinha dela Então aqui ó Pra vocês verem Tem um capuzinho Também Tá bem bonitinho Bem detalhadinho Dentro não tem forro Mas tudo bem Beleza Então Como eu tava mostrando Pra vocês Ela vem com essa camisetona Bem larga Aqui Verde Escrita ali Be the boss Seja o chefe Né Aqui temos então Barbie Nessa parte aqui Ok E aqui alguns detalhezinhos Ó Bar to lead Ok E as manguinhas Delas são holográficas Prata Beleza Aqui na parte de trás Nós temos o nosso famoso velcro Ok A doll Vem também Com essa pulseirinha Prata Perdão que eu bati na câmera Pulseirinha prata E um reloginho Cinza Ok Bem bacana Certo O que mais me chamou atenção Foi esse colarzinho De apito aqui Ok Que vem realmente Com a Que não é tão É plástico Mas pelo menos Tem uma corzinha Imitando Né Como se fosse Uma corrente de verdade Certo Ah Tá aqui um lá Deixa eu tirar Gente O que mais me chamou atenção Na boneca Foi as meias Tá E não só as meias Como também os saltos Que eu achei bem bonitinho Esse sapatinho de salto E o legal Que para uma Barbie extra Ela tá vindo com o pé Com salto Né Porque as curves Que nós temos Elas tem vindo com o pé plano Né Então essa aqui Vindo com o pé para salto Que eu achei Super incrível Agora eu vou falar um pouquinho Das articulações dela Para vocês Então ela tem a articulação A famosa na cabeça Nos ombros No cotovelo E nos punhos Beleza Nas pernas Abre e fecha Frente e trás E também nos joelhos Essa articulação aqui Gente Eu gosto bastante Porque ela não é grotesca Não é feia Como a Made to Moo Porém claro Que você não tem tantas Possibilidades assim De pose Eu vou colocar o óculos nela Para você ver Como é que ela fica Com óculos Ok Até que eu acho Que combina com a doll Mas eu prefiro Deixar ela sem um óculos Eu vi algumas fotos Também do pessoal Colocando o óculos Do cachorrinho Né O que também Vamos ver aqui Fica legal Mas não é específico Para ela Fica meio estranho É uma coisa Meia terror Assim Sei lá Né Mas também é uma opção Beleza Então eu acredito Que não tenha esquecido Nenhum detalhe Da boneca Agora nós vamos passar A pontuar a boneca E finalizar o nosso vídeo Então mais um vídeo Chegando ao final Aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que eu não tenha esquecido De nenhum detalhe Dessa preciosa boneca Né Como eu falei Gente Eu não gosto muito De bonecas Com cabelo colorido Mas essa boneca Ela conversa As cores da roupa As cores do cabelo Né Enfim Claro que na foto Ela parecia que tinha Um cabelo um pouco mais vivo Né Do que assim Assim parece um pouco apagado Porém mesmo assim A boneca é muito bonitinha Eu acho que vale a pena A aquisição Né No caso a compra dela E por essa razão Eu não tenho a nota 10 Essa eu não dou a nota 11 Porque realmente Ela é bem diferente das fotos Em questão da cor do cabelo Mas é uma boneca que vale a pena Eu acho que ela vem agregar Aí na minha coleção E até uma informação Assim Eu não me acordo agora O nome da designer Da coleção extra Porém a informação Que nós temos Que ela saiu Né Do comando Da linha extra Então aí nos próximos Nos próximos anos As próximas extras Que vão vir Vão vir Assinado por um novo designer Ou uma nova designer Então nós ainda Não sabemos quem Né E vamos ver aí Que rumo Vai levar a coleção extra Quero saber a sua opinião Deixe aqui nos comentários Para a gente conversar E não se esqueça Que nos vemos Nessa quarta-feira Ao meio-dia Com mais um vídeo especial Para vocês Então até lá gente Um grande beijo Tchau 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 Tchau